Tamo partindo Esse carro aqui atrás é dos moleques, eu acho Sim Tamo partindo naquele mais bom, tá ligado rapaziada? Já vem brotando o combo, pega pega, daquele jeitão, olha Aí, pegou A bem que tem um mecânico aqui, foi por isso pra ele trabalhar Ei, doutor, tem um pneu aí? Tem um pneuzinho aí? Fala que tem Rapaz Vocês deram sorte Obrigada, doutor